Vamos mostrar pra você que no Complexo Órion, a decoração cheia de luzes e enfeites natalinas já nos convida para entrar no clima de Natal. E a inauguração contou com a apresentação da cantata de Natal do Laboratório Núcleo. O Douglas Fernandes mostra pra você. Uma cascata de luzes, muitas cores e milhares de lâmpadas de LED enfeitam o maior complexo de saúde do Brasil. Em todos os cantos, dos 124 mil metros quadrados do edifício Órion, existe uma decoração para comemorar a chegada do Natal, repleta de muita criatividade. Que durante a noite, se transforma em ponto turístico para registrar esse momento. Maravilhoso. Tudo aqui tá perfeito, decoração bonita e as crianças muito felizes. Isso é o que importa no momento. O clima natalino apareceu. Tá muito bonito, tá lindo. A gente tem que aproveitar. Essa é a melhor época do ano, tem que aproveitar pra tirar bastante foto. Tirar muitas fotos pra gente ter muito conteúdo pro Instagram. A ideia é proporcionar, vamos falar, esse bem-estar junto com essa esperança para os nossos frequentadores aqui do complexo. Então, assim, é uma grande satisfação que a gente promove essa ação em parceiro com os lojistas, com o pessoal de salas comerciais, né? Pra receber esse público nosso e, como se diz, cultivar a esperança entre todos. A inauguração da decoração natalina foi marcada pela apresentação da cantata de Natal do Laboratório Núcleo, que mantém uma unidade no edifício Órion. Ao seu lar, o senhor, 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 o senhor. Quem assistiu, se emocionou, aplaudiu e refletiu sobre o principal objetivo das festividades natalinas. Ah, você vive muita coisa boa, você renova. Maravilhoso, né? A gente passar por esses dias, na véspera de Natal, com essa emoção de ouvir as músicas lindíssima. É uma emoção muito grande doar à comunidade aquilo, um pouco do que ela recebe para os nossos clientes, os nossos amigos. A música faz parte da vida das pessoas e une corações. O grupo com 50 vozes sempre realiza apresentações pela cidade. É composto por amigos, clientes e funcionários como a lindaura Correia, que trabalha no laboratório há 30 anos. Eu, para mim, a maior alegria é participar do coral pelo seguinte, porque eu transmito alegria para a gente e transmito para todo mundo. Para os funcionários, para as pessoas que participam com a gente. Então é a maior alegria para todo mundo. A comunidade vem em apoio às boas iniciativas. E a música é uma maneira de comunicação global. E, realmente, a alegria que a gente consegue passar para as pessoas, ela é devolvida para nós em dobro ou em triplo. A cantata de Natal foi apenas um aperitivo desta programação especial para a inauguração da iluminação aqui do Complexo de Saúde. Você, passando pela calçada, se depara também com outra atração temática, uma orquestra bem em frente a uma das entradas principais deste grande empreendimento. Bruno é autista, tem 36 anos e ficou hipnotizado com a apresentação da orquestra. Música agradável para os ouvidos, que acalma e tranquiliza a alma. Faz muito bem para eles a música, né? A música acalma, acalma os autistas, síndrome de Down, qualquer tipo de deficiência, eles gostam de música, né? Isso é uma coisa que estimula eles. Ah, para a gente é maravilhoso, né? Ainda mais nesse momento agora, um momento natalino, né? Um momento de amor, né? Onde as pessoas ficam mais próximas, né? Um momento maravilhoso para todos nós. No edifício Orion funciona o hotel Transamérica Collection Goiânia, que realizou uma ação social durante a inauguração da iluminação natalina. O passaporte para as crianças dava direito a muita golozeima, comida e uma volta no trenzinho da alegria. Tudo que foi arrecadado será transformado em cestas básicas para entidades carentes. A gente faz aí toda uma campanha para arrecadação de verba, para fazer doação de cestas básicas. Então, e chama mesmo o público. A gente está querendo se tornar também uma das referências aí nas iluminações de Natal, né? Que a gente sabe que tem espalhadas pela cidade. A gente fica muito feliz de poder contribuir. No alto dos quase 200 metros do edifício Orion, a gente tem uma visão privilegiada de Goiânia. E observe que a cidade também começa a se preparar para esse Natal. Em vários pontos da capital, luzes coloridas se destacam na paisagem. E assim, como no edifício Orion, elas remetem paz, prosperidade e certeza de dias melhores. E que a magia do Natal invada todas as casas, todas as residências, as famílias. E a gente possa espalhar amor. É isso que a gente precisa. Parabéns aí, né? A decoração muito bonita. A decoração muito bonita.